Olá pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse coração que tem esse formato de rendinha. Esse coraçãozinho é super rápido, muito fácil de confeccionar e ao mesmo tempo é uma peça super fofa, muito delicada e bastante diferente. O material da aula de hoje então vai ser aqui a linha, eu estou utilizando aqui na cor rosa bebê, mas se você quiser você pode usar também outras cores. A agulha utilizada vai ser a número 2,5mm, tá ok? Essa linha que eu estou utilizando ela é um pouco mais grossinha, a espessura dela é equivalente ao barbante número 4 ou 4,4mm. Se você quiser deixar o seu coração um pouco menor, você pode usar linhas mais finas, como por exemplo a linha de teixe 295mm ou também a linha de teixe 147,5mm. Se você quiser deixar o seu coração maior, é só utilizar fios mais grossos, como por exemplo o barbante número 6, número 8 ou número 10, que são os mais comuns. Então, espero que vocês gostem da aula, vamos ao passo a passo. Nós vamos começar aqui deixando um pedaço de sobra no início, fazendo o Ezinho do círculo mágico. Aqui a gente puxa o nosso fio, vai ficar com essa laçadinha e aqui a gente começa fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos. Vou fazer então 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui no círculo. 2 correntinhas e 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. 2 correntinhas e vou prender um ponto baixíssimo, fechando aqui essa primeira carreira. Aqui eu vou puxar esse fiozinho da sobra do início do círculo mágico, que acompanhou a gente aqui por toda essa carreira, e vou puxar ajustando aqui esse miolinho. Depois a gente vai arrematar esse fio, dividindo ele ao meio e fazendo um nozinho, para que ele não se solte e acabe desfazendo aqui o nosso trabalho. Agora então, a gente vai começar a próxima carreira, fazendo aqui pontos baixíssimos, até chegar nesse próximo espacinho aqui de base. Aqui a gente vai entrar aqui nesse pontinho alto, que fica aqui no meio desse bloquinho de 3 pontos altos. Aqui a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou, então, fazer um ponto baixíssimo aqui nesse espacinho de base. Venho aqui nesse ponto alto do meio, desse próximo bloquinho de 3 pontos altos de base, e vou novamente fazer esse lequezinho de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Vou prender um ponto baixíssimo aqui nesse próximo espaço de base, e assim a gente já fechou essa nossa carreira. Agora eu vou começar a próxima carreira fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto, 1 picô de 3 correntes, ponto baixíssimo, e em cima dessa terceira correntinha, que serve como um ponto alto. Faço, então, um ponto alto no mesmo espaço aqui de base. Venho aqui nesse ponto alto do meio desse bloquinho de 3 pontos altos, e vou fazer novamente esse verzinho com picô. Então, eu faço 1 ponto alto, 1 picô, 3 correntes, ponto baixíssimo em cima do ponto alto, e 1 ponto alto no mesmo espaço. Nesse espacinho aqui de base, a gente vai fazer 1 ponto alto e 1 picô, 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 e 1 ponto alto. Então, a gente ficou aqui com 3 picôs, 4 pontos altos. Venho aqui, então, nesse pontinho alto do meio desse bloquinho aqui de 3 pontos altos de base, e vou fazer esse ver com picô. 1 ponto alto, 1 picô e 1 ponto alto. No espacinho, eu coloco novamente 1 ver com picô. No próximo ponto alto aqui do meio desse bloquinho de 3 pontos altos, faço também 1 ver com picô. Nesse espacinho, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Vou fazer 1 ponto alto e 1 picô. 1 ponto alto e 1 picô. 1 ponto alto e 1 picô. E 1 ponto alto. Ficamos assim com esses 3 picôs, 4 pontos altos. Venho nesse ponto alto do meio, vou fazer um V com picô. Fazendo ponto alto, picô e ponto alto. Aqui, em cima desse ponto baixíssimo da carreira anterior, eu faço 1 ponto baixíssimo. E aqui no próximo pontinho alto do meio do bloquinho, eu faço novamente 1 V com picô. No espaço, eu faço aqueles 3 picôs, 4 pontos altos. Então, eu faço 1 ponto alto e 1 picô. Então, eu faço 1 ponto alto e 1 picô. 1 ponto alto e 1 picô. 1 ponto alto e 1 ponto alto e 1 ponto alto do meio desse bloquinho de 3 pontos altos, eu faço 1 V com picô. E fecho aqui a minha carreira com 1 ponto baixíssimo. No primeiro pontinho da carreira. Já posso arrematar o meu fio. Assim, então, a gente finaliza aqui o nosso coraçãozinho rendado. Com esse coração, você pode fazer a aplicação em diversas peças feitas tanto em crochê, quanto também feitas em tecido. E aí, a utilidade realmente fica muito grande. Porque você pode aplicar em jogos de banheiro feitos em crochê, feitos em tecido. Você pode aplicar em jogos de cozinha, pode aplicar em caminhos de mesa, cortina, almofadas. E pode também fazer a aplicação em blusas, que você pode já comprar pronta naquele estilo mais básico. E fazer a aplicação em crochê desses coraçõezinhos, que podem deixar a peça realmente ainda mais bacana. Deixar um toque bem especial e artesanal na peça. E aí, se você vender, você pode, inclusive, conseguir um lucro maior em cima realmente dessa customização feita em crochê. Além disso, você pode usar esse coração também pra fazer varal de corações. E aí, fica super bacana. É um coração que já é bem delicado e bem diferente. Então, com certeza, vai ficar muito legal. E aí, esses varalzinhos a gente coloca tanto pra decorar uma parte da casa ou ateliê, como também pra decorar, fazer a decoração de festas, de aniversário ou outras ocasiões que você queira deixar assim bem legal. E até, se for o caso, bem romântico. Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também. Quem gostou, não esqueça de clicar em gostei, compartilhar o vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, inscreva-se pra você ficar sempre por dentro das novidades. Tá ok? Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Assista também aos nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. Participe também do meu novo canal. Pra conhecer, é só clicar aqui.